Trabalhador, trabalhadora, preste atenção, idoso, idosa, fica comigo, olha só, tá tudo ligado, tá tudo dentro do jogo, dentro desse teatro de fantoches, e você é o bonequinho, então preste atenção, preste atenção no que eu vou te trazer aqui. O Luiz Marinho, ele acabou de dar agora, nas suas últimas manchetes, o negócio dele é dar manchete, dizendo o seguinte, não, o Lula vai aumentar o salário mínimo, vamos aumentar o salário mínimo, e aí coloca aí, né, salário deve ser reajustado em 1º de maio, salário mínimo deve ter novo reajuste no dia 1º de maio. E a primeira pergunta que eu te faço, dia 1º de maio é o que? O dia do trabalhador, o dia do PT, não é verdade? Primeira, fica ligado, dia 1º de maio, e pro dia 1º de maio, gente, falta um pouco mais de 60 dias, preste atenção, preste atenção, mas antes eu te peço pra se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. E por falar em prestar atenção, olha, olha isso, olha essa pérola do Luiz Marinho, dando entrevista à Agência Brasil, né, salário mínimo deve ter novo reajuste em 1º de maio. Gente, ele joga aqui, que vão tentar aumentar o salário mínimo pra 397, vocês já viram aí alguma coisa, 396, mas vocês já viram alguma coisa aí diferente? Vocês já viram? Já viram alguma coisa aí nessa manchete? Que tá soando meio familiar pra quem é aqui do canal? Emprego na veia, olha aí, olha aí, o Luiz Marinho, ministro do trabalho, se apossando de nossos jargões, das nossas frases de impacto. Emprego na veia, olha isso, olha só. Tudo bem, Luiz Marinho, você me bloqueia lá no seu Instagram, mas eu não vou te bloquear aqui no meu canal, não. Pode ficar tranquilo. Se quiser aprender um pouquinho direito de trabalho, relações trabalhistas, pagamento de abono salarial, respeito ao trabalhador, ao aposentado, ao pensionista, as relações de emprego, pode me ligar, eu te ensino de graça. Eu sei que você ganha 40 mil aí pra só fazer reunião, fazer entrevista e não fazer mais nada. Trabalhar não trabalha, mas eu te ensino, Luiz Marinho, tá? Pelo visto eu não preciso, você já tá aprendendo, né? Pelo menos sem eu te ensinar, você já tá aprendendo. Emprego na veia, olha aí o que o Luiz Marinho colocou na sua manchete. Ele deve ter falado assim pra funcionária pública lá da Agência Brasil, olha, coloca aí emprego na veia. Tem que colocar essa frase aí. Arruma um jeito aí de colocar essa frase. Porque o Giovanni aí tá colocando cidadania na veia. Eu sou o ministro do trabalho, então vou colocar emprego na veia. Eu não gosto de emprego, não. Meu negócio é piquete de sindicato. Tanto é que os quatro anos do Bolsonaro eu fiquei com o meu rabinho entre as pernas, e eu levantei um dedinho pra cobrar o Bolsonaro a bônus salarial, dignificação do trabalhador, do aposentador. Eu fiquei com o meu rabinho entre as pernas, porque a gente é meio frouxo, sabe? A gente não sabe cobrar e lutar pelo direito trabalhador, não. Tem um Lula aí que sabia fazer isso, mas agora é bacana. Mas aí, bota aí, porque eu tô vendo que esse cara sabe fazer essas coisas. Eu não sei, eu vou aprendendo lá com ele. Bota aí na manchete emprego na veia. Olha isso. Olha isso. Você tá vendo como a gente influencia. Assim, Luz Marinho, se eu tô te influenciando a fazer frases de impacto, porque você não toma vergonha na cara e paga o abono salarial um dia. Por que você não para de se mocumunar aí com o seu governo e ficar usando, usando, na verdade, gente, olha só, eles não vão aumentar o salário mínimo no dia 1º de maio pra R$396, não. Vai pra R$320, a verdade é essa. Ah, isso daí é... É vomita pela boca, não sabe nem o que tá falando. Ele tá tão encantado com a imprensa, sabe? Quatro anos enjaulado, correndo do Bolsonaro pro Bolsonaro sentar o pau, correndo, todo mundo escondidinho, igual o rato. Aí agora que o Lula ganha, tá todo mundo saindo e achando que é o tal, lacrando direto e copiando frases de impacto dos outros. Claro, por que ele vai copiar, gente? Porque ele esqueceu o que é lutar pelo trabalhador, o que é gerar cidadania. Ele tem que copiar de algum lugar e fazer reunião. Porque quem não sabe o que faz, não sabe o que tem que ser feito, faz reunião. Tá? Então, olha só, aguarde o seguinte. Já, se você fizer as contas, estamos aí 15, dia 15, pagamento, inicia-se o pagamento do abono salarial. O maior evento do Ministério do Trabalho é o pagamento do abono salarial. E ele não deu uma linha de entrevista. Uma linha. Deixa eu ver até aqui, pra não cometer injustiça. Deixa eu ver se ele falou alguma coisa aqui de abono salarial. Vou até dar um Ctrl F. Abono. Não tem, gente. Não falou. Não falou. Ele falou emprego na veia. Me copiou. Mas não falou de abono salarial. Impressionante. Impressionante, não é? Mas agora, preste atenção no seguinte, no que eu vou te falar aqui. Artigo 121. As contas do PIS-PASEP, daquelas pessoas que trabalharam de 71 a 88, vocês estão comigo, não estão, gente? Deixa eu confirmar aqui. Vocês estão comigo. Presta atenção. As contas do PIS-PASEP, daqueles trabalhadores que trabalharam de 71 a 88, hoje, tem numa continha lá no FGTS, 26,4 bilhões de reais corrigido monetariamente. Isso é um dinheiro de 10 milhões de trabalhadores. Tem o nome CPF de todo mundo que tem direito a esse dinheiro. Tá? E aí o PT fez um contrabando legislativo, colocou na PEC dos touro isso daqui. Olha só. Esse dinheiro, tá? Esse dinheiro, lá do parágrafo 2º do artigo 239, cota do PIS-PASEP de quem trabalhou de 71 a 88. Que não tenham sido reclamados no prazo superior de 20 anos, serão encerradas após o prazo de 60 dias da publicação do aviso no diário oficial. Presta atenção, meu amigo, meu trabalhador, minha trabalhadora. Eles vão publicar isso agora. Eles vão publicar agora, num período de carnaval, esse diário oficial. E aí, quando é... Qual é a cortina de fumaça? São os R$18,00 de aumento do salário mínimo, que eles vão anunciar no dia 1º de maio, no dia do trabalhador. Tá aí. No dia 1º de maio, eles vão anunciar que estão aumentando o salário mínimo. R$18,00. Pra te roubar, trabalhador, R$26,4 bi. E aí, tá aqui, ó. O governo vai usar... R$23,00, na verdade, já tá R$26,4. Esquecidos de trabalhadores do PIS-PASEP. Olha aqui, ó. O governo vai usar. E aí, só pra você entender, Luiz Marinho, o nome disso... Lula também, né? O povo do Lula aí, tudo idiota também, que não sabe ler uma Constituição. Só gosta de apontar pro dedo dos outros. Sujo falando mal lavado. STF determina fim do contrabando legislativo nas medidas provisórias. Nas emendas constitucionais também. Contrabando legislativo. E sim, isso é contrabando legislativo. Porque, para você, para você pegar e roubar esse dinheiro do abono, do PIS-PASEP, lá de quem trabalhou de 71, 88, você, você precisaria fazer uma normatização específica tratando sobre esse tema. E não jogar na PEC do estouro tratando de questões fiscais. de lei de... Aumentando ali o teto, reformulando o teto fiscal. Por quê? Porque o abono salarial é direito social. Direito fundamental do trabalhador. Você não pode tratar direitos sociais e fundamentais com questões fiscais. Contrabando legislativo. Crime, sim. Rasgou o Estado Democrático de Direito. E deixa eu te dar uma novidade, Lula. Se você está achando que já está tudo engatado, que vai publicar no Diário Oficial agora no Carnaval, faça isso chegar no Lula, que vai jogar agora no Diário Oficial do Carnaval. Quando chegar dia 1º de maio, você vai jogar a cortina de fumaça aumentando R$18,00 no salário mínimo. E vai roubar os 26,4? Está enganado. Nem que, meu irmão, eu ande... Eu faça protesto pelado, soltando fogos e o cacete a quatro na frente dos três poderes. Mas o bicho vai pegar. Tu não vai pegar. Você, Lula, e governo do PT. Não vai roubar 26,4 bilhões de 10 milhões de trabalhadores. E... Não estou falando de banqueiro, não, meu irmão. Não estou falando de Bolsonaro, não. Estou falando de trabalhador, de idoso, de aposentado. Quem está sendo desumano aqui, Lula, é você, roubando 26,4 bilhões de idosos aposentados. Quem está sendo antidemocrático aqui, Lula, é você e seu governo. Não é o Bolsonaro, não. Isso é ser antidemocrático. Porque você pegou, jogou dentro, jogou dentro de uma PEC do estouro a legitimação para roubar 10 milhões de trabalhadores. E não sou eu que estou falando que isso é antidemocrático, não, Lula. Quem está falando que isso é antidemocrático é o STF. E eu vou te mostrar aqui. De acordo com a ministra Rosa Weber, o contrabando legislativo não é mero erro formal no processo legislativo, mas prática antidemocrática. Prática antidemocrática. Não sou eu, não. Aqui, meu irmão, a gente mata a cobra, mata o rato e mostra o pau. Tu não vai roubar 26,4 bilhões de trabalhadores, idosos, aposentados e pensionistas desse Brasil. E tenho dito. E durma com esse barulho. Eu vou te mostrar aqui.